E o amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contadinhos apaguei Mudei o meu estado, hoje eu tô comportado Agora eu sou a pessoa certa do que a do seu lado E baby não vá, deixa o queijo, deixa o queijo E baby não vá, manda a senha do meu celular E baby não vá, não se vá E baby não vá, venha do meu celular Israel CDs, gravando os melhores repertórios pra você O amor me pegou, foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contadinhos apaguei Mudei o meu estado, hoje eu tô comportado Deu pra pessoa certa pra ficar do seu lado E baby não vá, não se vá E baby não vá, come a senha do meu celular Eu disse baby não vá, não se vá E baby não vá, não me a senha do meu celular Vou lá, não se vá, não se vá O que eu sei? E, baby, não vá Não se vá E, baby, não vá Tome a senha do meu celular E, baby, não vá E, baby, não vá Tome a senha do meu celular